Olá, sou Felipe Rafael, aluno do programa de pós-graduação em Geotecnia pela Universidade de Brasília e apresentarei um tema relacionado à disciplina de mecânica dos solos não saturados ministrada pelo professor Manuel Porfírio Cordão Neto. O tema abordado será Relação da sucção com impulsos de terra para um caso particular. Gravação A engenharia geotécnica, ao longo dos anos, vem demonstrando a importância significativa da sua aplicação em obras que necessitam de análises mais detalhadas antes de se tomar qualquer decisão. Pois, projetos geralmente consideram o solo para a situação mais crítica, ou seja, a condição saturada, onde apresenta menor resistência, maior permeabilidade e maior compressibilidade. Porém, quando nestas obras o solo está sob uma condição não considerada pela mecânica dos solos clássica, ou seja, o solo não saturado, é importante atentar-se para determinadas variáveis, dentre as quais serão enfatizadas a tensão efetiva, que é uma variável de tensão que controla o comportamento mecânico do solo e a sucção, que é um dos principais agentes que modifica o comportamento mecânico destes, podendo causar a instabilização ou estabilização, dependendo da quantidade de água. Para o caso particular de uma escavação, por exemplo, o solo fica submetido a empuxos que podem provocar o escorregamento. Logo, uma análise deve ser feita para avaliar não só os empuxos gerados, como também a estrutura do solo, a profundidade de escavação máxima, entre outros parâmetros. Nesta aula, serão abordados alguns conceitos referentes à mecânica dos solos não saturados, como solos saturados e não saturados, sucção total, mátrica e osmótica, medidas de sucção, curva característica, além de comentar a respeito da formulação de Bischof para análise do estado de tensões do solo não saturado. Um conceito que consegue definir bem o solo é que o solo é um meio poroso, multifásico e deformável, sendo que pelo menos uma das fases é constituída de partículas sólidas e as outras fases são fluídas, líquidos e gases, que interferem no comportamento mecânico e hidráulico deste material. O solo, ou meio multifásico, na condição não saturada, deixa de ser contínuo com a existência de água intersticial ou bolhas de ar oclusas nele. Algumas características dos solos são as seguintes. Para solos saturados, os vazios de solo são preenchidos com água. O ar é dissolvido na água. O conceito de tensões efetivas é válido. A lei de Darcy é válida. Existem apenas duas fases, sólidos e líquidos, e o fluxo ocorre nos macropórios. Já nos solos não saturados, os vazios de solo são preenchidos com líquidos e gases. O fluxo das fases é independente. A quantidade de água influencia no comportamento mecânico, ou seja, a existência da sucção. E existem quatro fases, sólidos, líquidos, ar e películas contráticas, além do fluxo ocorrer nos macropórios. Nos solos não saturados, como visto, existem quatro fases e uma delas é a película contrática. A respeito da película contrática, pode-se dizer que é o efeito físico que ocorre na camada superficial de um líquido e que leva a sua superfície a se comportar como uma membrana elástica. As moléculas situadas no interior de um líquido são atraídas em todas as direções pelas moléculas vizinhas e, por isso, a resultante das forças que atuam sobre cada molécula é praticamente nula. As moléculas da superfície do líquido, entretanto, sofrem apenas a tração lateral e inferior. Esta força para o lado e para baixo cria atenção na superfície que faz a mesma comportar-se como uma película elástica. Então, pode-se dizer que a película contrática, também conhecida como membrana contrática, é uma das características mais importantes, pois tal membrana interage com as partículas sólidas, influenciando no comportamento mecânico. A sucção dos solos é uma quantidade energética para avaliar sua capacidade de reter água. Quando a água livre migra do dentro de um solo, ela pode ser adsorvida ou retida por ele. Para desprender esta água adsorvida, energia externa tem de ser aplicada. O valor da energia aplicada por unidade de volume de água para desprendê-la é a sucção. A sucção total, de uma forma geral, é a soma das componentes matricial relacionada com o tipo de partículas e arranjo estrutural do solo, e osmótica, devido à concentração química da água no solo. A sucção mátrica é a parcela mais importante para descrever o comportamento mecânico da grande maioria dos solos não saturados, e está associada ao fenômeno de capilaridade. A sucção osmótica tem influência apenas em solos finos, pois é a parte da sucção total definida como a contrapressão necessária para impedir a ocorrência do fluxo d'água através da membrana, e depende do tipo e concentração dos solutos presentes e temperatura. Sua influência passa a ser significativa em problemas de contaminação do solo. Não se pode esquecer que o solo é um meio poroso e o comportamento mecânico hidráulico depende do tamanho e distribuição dos poros e da interação com os solos. Existem diversas metodologias para a determinação da sucção em solos. Nem todas podem ser aplicadas para a determinação das sucções matricial, cosmótica e total. As técnicas de medidas de sucção e sua aplicabilidade estão apresentadas na figura abaixo, e algumas delas comentadas ao seguir. Piscicrômetro, papel frio, filtro e sensor de condutividade térmica são técnicas indiretas de medição da sucção. Piscicrômetro consiste em um termômetro com um bubo úmido e um bubo seco. A evaporação da água do bubo úmido reduz sua temperatura para um valor abaixo da temperatura ambiente. Quando a evaporação cesta, a diferença de temperatura entre os dois bubos permite o cálculo da umidade relativa do ar. A técnica do papel filtro baseia-se na hipótese que, para uma dada sucção, a umidade do papel filtro estará em equilíbrio com a do solo. Quando o papel filtro fica em contato com o solo, determina-se a sucção mágica. Quando não há contato, determina-se a sucção total. O sensor de condutividade térmica consiste em um bloco cerâmico poroso, envolvendo um sensor de temperatura e um resistor. A umidade do solo equilibra com a umidade do bloco poroso, a qual é medida a partir de propriedades térmicas do bloco. A figura abaixo representa a comparação entre diversas técnicas disponibilizadas atualmente para a medição de sucção que demonstram a coerência entre elas, desde que sejam realizadas criteriosamente. Nota-se que, para teorias de umidade iguais, o valor da sucção é muito próximo para determinadas técnicas utilizadas. A curva característica de sucção, ou curva de retenção de um solo, é a relação entre a sucção e a quantidade de água armazenada no solo. Esta quantidade de água é geralmente colocada em termos de conteúdo de umidade gravimétrica, grau de saturação ou umidade volumétrica. Sua aplicação serve para estabelecer vários parâmetros e, devido a isso, representa uma ferramenta importante para análise de solos não saturados. A curva característica é, portanto, uma ferramenta utilizada para prever e quantificar parâmetros assim de solucionar problemas geotécnicos em solos não saturados. Na prática, porém, apesar da sua importância, os ensaios, por serem onerosos e demorados, faz com que algumas empresas profitam por não fazê-los. Antes de falar sobre a equação de Fischer, deve-se ter em mente o conceito de tensão efetiva, que é aquela que representa o excesso de tensão no ponto em relação à foropressão, controlando o comportamento mecânico do solo. O solo saturado possui duas fases e que são suficientes para controlar o comportamento. Porém, para o caso de solos não saturados, deve-se ter mais parâmetros para representar o seu comportamento. Como tentativa de generalizar a tensão efetiva para solos não saturados, Fischer, em 1959, propôs a equação geral para tal problema, onde temos a tensão efetiva, a tensão total, a pressão no ar, fora a pressão da água e o parâmetro que depende do grau de saturação. Assumindo a validade do critério de Morph-Bomb, tem-se a seguinte equação de resistência ao cisalamento de solos não saturados. Comparando a equação de Bischoff com a proposta por Fredman, obtém-se, portanto, a equação que quantifica o parâmetro X, onde Bb é a taxa de ganho do ângulo de atrito do solo com relação à solução matricial, e C é a coesão equivalente dada pela fórmula abaixo de um solo com relação à solução matricial, segue alguns gráficos representativos para a obtenção do parâmetro X para determinado solo. Para um solo saturado, o parâmetro X será igual a 1. Caso seja um solo seco, este parâmetro será igual a 0. Para o caso de solos não saturados, este parâmetro será a função do grau de saturação e vários outros parâmetros, incluindo, por exemplo, o tamanho das partículas, forma, sucção e histórico de tensões. Usando a proposta de Fredman, um aumento na sucção causa uma translação na envoltória de resistência, como pode ser observado. Por outro lado, a proposta de Fischer usa a mesma envoltória do solo saturado e a sucção resulta no incremento de tensão normal, isto é, há uma translação na horizontal cuja magnitude é verificada na figura. Ambas propostas fornecem o mesmo valor de resistência da ruptura. Entretanto, no caso de envoltórios altamente curvas com relação à sucção mágica, haverão diferentes valores de X para os diferentes valores de sucção. Alguns dos problemas apresentados na generalização do conceito de tensões efetivas para solos não saturados é que X é um parâmetro constitutivo, ou seja, depende do material. Existe também a dificuldade em medir este parâmetro. No entanto, o principal problema na aplicação da tensão efetiva em solos não saturados reside no fato de que a expressão da tensão efetiva não representa adequadamente nem o colapso nem a expansão de solos submetidos à absorção de água. Fredlund e Morgensen mostraram que o estado de tensões de um solo e, assim, o seu comportamento geomecânico pode ser definido por uma combinação de três variáveis a tensão normal líquida a tensão efetiva e a sucção mágica. Uma vez que mudanças na pressão de água afetam somente a segunda variável de estado foi considerado o primeiro e terceiro par de variáveis para a sua formulação ou seja, a tensão normal líquida e a sucção mágica, respectivamente. Na escavação, ao analisar o solo sob a condição não saturada haverá uma mudança da linha de empuxo esta análise deve ser feita pois a estabilidade dependerá não só dos empuxos gerados mas também da estrutura do solo juntamente com outros parâmetros como, por exemplo, a profundidade de escavação devido a isso, é apropriado que nas análises de estabilidade seja inclusa a contribuição da sucção na resistência atentando-se para outros fatores condicionantes como os fatores geológicos e geotécnicos que particularizam o comportamento do solo A escavação de um solo o submete à diminuição da tensão horizontal o que implica no tracionamento No caso das argilas o tracionamento provocará trincas que aliviarão a tensão porém, será o caminho preferencial para a percolação da água Na areia, isso não ocorre pois, além de não construir coesão o fenômeno de sucção é mais significativo em solos finos Como pode ser observado ao executar a escavação de um solo saturado o salude lateral ficará submetido a esforços horizontais que tracionarão e provocarão o deslocamento dos grãos e, consequentemente, o deslizamento do solo Para estes esforços os chamamos de empuxo ativo Nota-se também que há parcela de empuxo passivo Quando o solo não estiver saturado haverá mudança da linha de empuxo pois haverá um aumento da sucção do solo e, consequentemente, um aumento da resistência mecânica Isso ocorre tanto para o empuxo ativo como para o passivo Entretanto, neste caso como o empuxo ativo é aquele que provocará possível deslocamento torna-se o mais importante Segundo pesquisas de vários autores chegou-se a uma conclusão O aumento da sucção irá produzir um aumento da força normal nos contatos reduzindo a tendência de deslizamento entre partículas E, como se observa na figura o fator de segurança tende a aumentar à medida em que a sucção aumenta Quando a sucção é mínima em solos saturados o fator de segurança tende a ser mínimo também sendo este o fator a ser considerado na obra uma vez que a fim de simplificar as análises o acréscimo de resistência que a sucção proporciona não é considerado Bom, espero ter acrescentado algo para todos Muito obrigado 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 Obrigado